Olá, meus amores! Tudo bem com vocês? Meu nome é Iglesia Santos, sou professora monitora da disciplina de história aqui da Universidade para Todos e sejam bem-vindos a mais uma aula. E no vídeo de hoje nós iremos estudar a Primeira Guerra Mundial. Então, vem comigo e vamos com tudo! A Primeira Guerra Mundial foi o conflito que durou entre 1914 e 1918 e contou com a participação de várias potências e acabou refletindo em várias regiões de maneira indireta ou de maneira direta. Por isso que leva esse nome de Guerra Mundial. Outro nome que a guerra também é conhecida é como a Grande Guerra, até porque durante o período ali do seu acontecimento não se esperava que outro conflito de tamanha proporção fosse ocorrer. Também tem mais um nome para analisarmos, que é a questão da Guerra de Trincheiras, que era uma prática dos soldados construírem buracos, abrirem esses espaços sobre a terra para estar formando uma barricada e evitando que os soldados inimigos avançassem sobre o seu território, assim impedindo essa conquista. Então, por isso que também é conhecida como Guerra de Trincheiras, questão que nós também iremos analisar mais posteriormente. Mas antes de adentrarmos no conteúdo propriamente dito, é interessante levarmos em consideração quais foram as motivações que acabaram fomentando o início da Primeira Guerra Mundial. Assim, é importante ressaltar que durante esse período, ali do final do século XIX, início do século XX, o mundo vinha passando pela questão do imperialismo, que era a questão das grandes potências europeias estarem cada vez mais querendo expandir o seu domínio, seja econômico, político, comercial, buscando matérias-primas, mão de obra barata, riquezas, e com isso, estavam cada vez mais aumentando toda a sua influência. E assim, tem a busca por conquista de territórios, tanto no continente africano, como também na Ásia. E para além dessa questão, nós temos também o nacionalismo, porque ali no final do século XIX, tem o surgimento de novos países, como, por exemplo, a Itália e a Alemanha. E levando em consideração a Alemanha, nós temos o movimento do pan-germanismo, que acabou dando origem ao país, a todo esse império que se formou a Alemanha, ali, do final do século XIX para início do século XX. E esse pan-germanismo tinha como intuito, pan, já significa o quê? União e germanismo, que seria esses povos germânicos. Então, é a união desses povos germânicos. E o movimento foi encabeçado pela Prússia, que entrou em vários combates com outras nações, para que consolidasse esse processo. Então, é importante a gente entender como, durante esse período, a gente vai ter esse nacionalismo, nessa formação de outras nações, para estar incentivando todo esse processo de conquista, todo esse processo de avanço e de disputa. Outro movimento também foi a questão do pan-eslavismo, que ocorreu ali na Península Balcânica, que tinha como intuito unificar os povos eslavos, como, por exemplo, os que moravam na Sérvia, na Bórgina, dentre outros grupos. Agora, é importante ressaltar que essa região da Península Balcânica era marcada por muitos conflitos, porque nós temos duas grandes potências que buscavam dominar aquela região. Por exemplo, tem o Império Austro-Húngaro, que buscava fazer o pan-germanismo, já com apoio da Alemanha. E do outro lado, nós temos esses povos que eram eslavos, que buscavam fazer a sua unificação, e com o apoio da Rússia. Então, nós temos esses conflitos que marcavam todo esse território por conta dessas disputas, por conta do poder. Bem, para além dessa questão, tem também o fator que durante esse período, que antecedeu a Primeira Guerra Mundial, foi marcado por muitas disputas, por muitos conflitos, também formação de alianças, como teve o caso da Alemanha, que buscou se unir com o Império Austro-Húngaro e com a Itália, assim formando a Tríplice Aliança. E do outro lado, nós já temos a França, buscando se unir com a Inglaterra e com a Rússia, e assim formando a Tríplice Intente. E é importante a gente perceber como essas alianças, elas eram formadas tanto por questões políticas, econômicas e até mesmo militar. E outro ponto muito importante é a questão do revanchismo. Porque, por exemplo, quando o Império Alemão se consolida, tem um grande processo de estar buscando reivindicar territórios, por exemplo, na África, o continente africano, que já tinha passado por uma vasta divisão entre outras potências, antes do surgimento da Alemanha. Então, assim, a Alemanha também quer reivindicar o seu espaço. E durante o processo de construção, de unificação do país, teve a questão da Prússia, quando derrotou a França, ter conquistado um território muito importante, que foi a Alsácia-Lorena, que era uma região muito rica em minério de ferro. E isso favoreceu com que a Alemanha pudesse desenvolver cada vez mais as suas indústrias, principalmente a indústria bélica. Então, imagine aí, a Alemanha está aumentando muito o seu poder, tem interesse em regiões do continente africano. E agora, tem essa indústria bélica cada vez mais forte, isso vai gerar o quê? Um grande revanchismo. Tanto com a Inglaterra, que nesse período era a grande potência mundial, como também contra a França, que tinha perdido o seu território, a sua colônia tão importante, que era a Alsácia-Lorena. Então, nós podemos perceber, como diante de todo esse contexto que antecedeu a Primeira Guerra Mundial, como vários fatores foram proporcionando esse desgaste entre essas potências, e algo que resultou nesse conflito que foi tão devastador. Mas aí vocês me perguntam, Sim, Pró, mas como é que teve realmente o início dessa guerra? O que foi que realmente motivou? Bem, como nós já analisamos, essas potências já viam se estranhando há muito tempo. Tanto que teve a formação das alianças, teve essa questão dessa paz armada, onde começaram a se armar, já avisando um conflito posterior. E o que foi utilizado como justificativo, que foi o estopim, foi a morte do herdeiro do trono austro-húngaro, que era o arqueduque Francisco Ferdinando, que foi morto em Sarajevo, que era a capital da Bósnia. Assim, o Império Austro-Húngaro acaba declarando guerra à Sérvia em julho de 1914. Com essa declaração de guerra, acaba que a Rússia vem para o lado da Sérvia, e a Alemanha vem para o lado do Império Austro-Húngaro. A França vem para o lado da Sérvia também, e assim já começa a perceber como essas alianças que foram formadas posteriormente, começam a entrar em ação para consolidar todo o conflito. E diante desse contexto, nós temos o início da guerra. Nesse primeiro momento, teve o início da guerra de movimento, que é quando a potência mobiliza o seu aparato militar para conquistar novos territórios. Então, você vai movimentando e vai conquistando outras áreas. E a Alemanha resolveu partir rumo à França para conquistar sua capital, para conquistar Paris. E com isso, acabou que o exército alemão passou pelo território Helga, que durante esse período era tido como um território neutro, e isso foi utilizado pela Inglaterra como uma desculpa para que a Inglaterra declarasse guerra à Alemanha. Então, assim, nós também temos a entrada da Inglaterra na Primeira Guerra Mundial. E é importante ressaltar que a França conseguiu defender o seu território. Daí tem o início da guerra de trincheiras, onde, como eu já tinha falado no início, tem a abertura de grandes buracos no solo, e os militares ficam ali fazendo toda aquela contenção, fazendo todo aquele conflito para evitar que o exército inimigo consiga avançar e conquistar os seus territórios. E muitos militares ficavam nessa condição, nessas trincheiras, por muitos e muitos e muitos meses. Algo que acabava resultando na condição até mesmo da saúde desses soldados. Porque os corpos que ali caíam, muitos não tinham como serem enterrados. Então, essas pessoas ficavam ali sobrevivendo com aqueles corpos, junto com ratos, baratas, piolhos. E assim, o que favorecia a propagação de doenças. Então, muitos militares, muitos soldados morreram no confronto, nesse confronto armado, mas muitos também morreram por conta dessa propagação de doenças. E vale ressaltar que, logo no primeiro momento da guerra, ainda não tinha um aparato tecnológico tão desenvolvido. Mas, posteriormente, já tem o incentivo à utilização de aviões, tanques de guerra, como também o uso de armas químicas, como, por exemplo, o gás de mostarda, que acabava queimando a pele das pessoas e, assim, causando até mesmo a morte. Agora, é importante a gente se ater que tem outros acontecimentos que serão muito importantes para definir o rumo da guerra. Como, por exemplo, em 1915, a Itália, que era do lado da Tríplice Aliança, ela acaba mudando de lado e vai para a Tríplice Entente, pelo fato da Inglaterra ter prometido terras, ter prometido riquezas, caso essa aliança vencesse. Agora, também tem outros fatores que ocorreram durante 1917, que também foram bem significativos. Teve a questão da Rússia ter saído da guerra, ter assinado um tratado de paz com a Alemanha, porque, assim, a Rússia era um país que vinha passando por grandes dificuldades. Dificuldades essas que foram só sendo agravadas ao longo que a nação se envolvia com vários conflitos. Por exemplo, para vocês terem uma ideia, entre 1904 e 1905, a Rússia entrou em conflito com o Japão, por conta de disputas territoriais, porém, acabou sendo derrotada. E essa realidade só aumentou ainda mais a insatisfação interna. E é importante ressaltar que, para agravar mais ainda a situação, em 1914, a Rússia entrou na Primeira Guerra Mundial. Realidade para a qual não estava preparada, tanto por conta dessa crise econômica, também por conta dessa questão social, e também pelo fator da indústria, principalmente a indústria bélica, ainda está passando pelo seu processo de desenvolvimento. E vale ressaltar que a Rússia, por muito tempo, teve a sua base rural muito presente. Só para vocês terem uma ideia, foi a partir de 1861 que teve a libertação dos servos. Então, mostrando como essa presença agrária ainda era muito predominante. E pelo fato de não ter uma estrutura favorável para enfrentar um conflito que foi a proporção da Primeira Guerra Mundial, isso acabou só aumentando a insatisfação, as movimentações contrárias ao governo. E com isso, em 1917, teve início a Revolução Russa, que aconteceu em duas etapas. Primeiro, teve a questão dos Menchevichos, que assumiram o poder e tiraram o Kizar Nicolau II do poder e instauraram uma Assembleia Constituinte e o governo provisório. Então, teve a Revolução Menchevich, que ocorreu em fevereiro, e tinha como intuito acabar com esse poder autoritário que era desenvolvido pelo Kizar Nicolau II. E, posteriormente, já em outubro, nós temos a segunda parte da Revolução Russa, que foi já encabeçada pelos bolcheviques, que assumiram o poder, acabando com esse governo provisório, tirando os Menchevichos do poder, e quem assumiu foi Lenin, que governou até 1924, e instaurou o socialismo na Rússia. Também fez ações buscando corresponder os anseios que, cada vez mais, a população tinha, como a retirada da Rússia da Primeira Guerra Mundial, e também pensando em reformas agrárias, mudanças estruturais. Então, é importante a gente se ater para esse contexto interno da Rússia, para justamente pensar o que foi que favoreceu a retirada do país da Primeira Guerra Mundial. Outro acontecimento que foi fundamental para os desdobramentos da Guerra Mundial foi a questão da entrada dos Estados Unidos, já ali no finalzinho, a partir de 1917, do lado da Tríplice Entente, ou seja, apoiando a Inglaterra, a França, a Itália, apoiando esse lado para combater a Tríplice Aliança. Agora, é importante ressaltar, né? Qual era o interesse dos Estados Unidos ao entrar na Primeira Guerra Mundial? Bem, desde o início do conflito, os Estados Unidos já estavam ali participando, mesmo que de maneira indireta, porque ficava comercializando tanto produtos industrializados, armas, suprimentos, para os países que faziam parte ali da Tríplice Entente. E com isso, acabou que esses países geraram uma grande dívida com os Estados Unidos. E para os Estados Unidos, não seria nada favorável, né? Não seria nada bom se a Tríplice Entente fosse derrotada. Então, entrou para dar esse apoio e acabou que derrotou a Tríplice Aliança. Até porque nós estamos falando de um país que estava entrando com todo vigor. E os países que já estavam ali no conflito estavam desvastados. Até porque ninguém esperava que a Primeira Guerra Mundial perdurasse por cerca de quatro anos. pensavam que seria um conflito rápido. Mas só que não, né? Se perdurou e teve, né? Essas grandes consequências, tanto em relação econômica, questão social, que nós iremos analisar. E diante de todo esse contexto, em 1918, teve o fim da Primeira Guerra Mundial. Aí agora a gente pensa, pronto, teve o fim da guerra e a partir de então, o que foi que teve, o que foi que não teve, quais foram as decisões tomadas pelos países que estavam ali envolvidos. Bem, logo com o fim da guerra, teve o início de assinaturas, de acordos, de tratados para pensar o rumo político e econômico dessas potências que se envolveram. E dentre esses tratados, o que ficou mais conhecido foi o Tratado de Versalhes, que teve um caráter bem punitivo contra a Alemanha. E a partir de então, a Alemanha deveria pagar altas indenizações aos países da Tríplice Intente. Teve que devolver muitos dos territórios conquistados, como, por exemplo, a Alsácia, a Lorena, que pertencia à França. A Alemanha também ficou proibida de estar desenvolvendo a sua indústria bélica, estar construindo navios de guerra, estar fazendo armamentos pesados. e até mesmo o seu exército não poderia passar de 100 mil soldados. Toda essa situação acabou levando a Alemanha a uma grande crise, crise econômica, crise social, a uma grande dificuldade. Questão que, posteriormente, criou ideais bem autoritários e de um nacionalismo bem extremista, como, por exemplo, a questão do nazismo, que acabou culminando na Segunda Guerra Mundial. Inclusive, outro país que também vai passar por essa questão desse nascimento, desses ideais mais autoritários, vai ser a Itália, que ficou muito insatisfeita com o final da guerra, já que ela mudou de lado por conta das promessas da Inglaterra em conquistar territórios, riquezas, e no final não foi bem assim. Dando continuidade, teve também a criação da Liga das Nações, que tinha como intuito reunir nações para que evitasse que outro conflito de tamanha proporção ocorresse. Inclusive, a Liga das Nações é até vista como o embrião, essa origem da ONU. Mas, infelizmente, a Liga das Nações não acabou durando por muito tempo. Não é à toa que, posteriormente, já em 1939, tem o início da Segunda Guerra Mundial. Já levando em consideração a questão social, mais de 10 milhões de pessoas morreram durante a Primeira Guerra Mundial. Pessoas que estavam ali no confronto, aqueles militares, como também civis que começaram a enfrentar muita dificuldade em seu país, como, por exemplo, a dificuldade de alimentação, a dificuldade de obter comida. Já aqui, por muitas vezes, esses países que estavam envolvidos no confronto buscavam cada vez mais investir na indústria bélica e não se preocupando tanto com a produção de alimentos. E sem contar que uma tática utilizada por países que estavam ali envolvidos era atacar navios de suprimentos que iam ser levados para essas regiões. Então, a gente tem uma grande quantidade de pessoas mortas passando com muita dificuldade, fome, também sendo acometidas por doenças. Então, assim, mostrando como todo esse conflito trouxe um resultado negativo para essa questão social também. E levando em consideração essa situação, é importante também ressaltar a condição da mulher, porque muitas mulheres passaram a estar cada vez mais participando das atividades econômicas, pelo fato de que muitos maridos foram para a guerra e elas também precisavam sobreviver. Então, tem muitas mulheres trabalhando no campo, como também trabalhando nas cidades, nas indústrias bélicas, trabalhando como policiais, como agentes de trânsito, ou até mesmo indo para a guerra como enfermeiras voluntárias. Mas vale ressaltar que as mulheres pobres, por exemplo, desde sempre já estavam ali atuando nesse mercado do trabalho. Porém, com o advento da Primeira Guerra Mundial, agora tem a exceção da mão de obra das mulheres de classe média, já que, por muitas vezes, seus maridos também estavam nos conflitos e elas precisavam sobreviver, se sustentar. e é importante ressaltar que com o fim da guerra a realidade dessas mulheres também foram alteradas, porque como muitos homens retornaram, tem a questão de muitas mulheres serem demitidas dos seus trabalhos, serem também proibidas de estarem trabalhando, tem a questão também da desigualdade salarial, que apesar da mulher estar ali exercendo a mesma função do homem, por muitas vezes ainda recebia menos, e esse contexto do fim da primeira guerra mundial acabou favorecendo a luta feminina, a luta pela emancipação feminina, que buscava reivindicar igualdade salarial, buscava reivindicar respeito, buscava reivindicar até mesmo participação política, para que tivesse os seus anseios escutados, para que tivessem as suas pautas respeitadas. E para além de tudo isso que nós analisamos como consequências, é importante ressaltar que a primeira guerra mundial também influenciou nas Américas, a gente tem os Estados Unidos se tornando essa grande potência mundial, e nós temos na América Latina um processo de incentivo à modernização, à industrialização, até porque muitos desses países dependiam da importação de produtos industrializados, de produtos manufaturados, de muitas dessas potências que tinham se envolvido no conflito. Então, assim, a gente tem todo esse processo de incentivo a uma maior independência econômica, uma maior independência em relação à produção de produtos industrializados. Inclusive, aqui no Brasil, até houve esse processo de incentivo ao desenvolvimento de uma indústria de base para que pudesse estar substituindo a quantidade de importações, situação que foi até cada vez mais favorecida com a crise de 1929, já que o principal produto de exportação do Brasil era o café e o principal comprador era os Estados Unidos, que passou a vivenciar uma crise por conta da superprodução, o que gerou o creche da Bolsa de Nova York. E, para reverter essa situação, a gente tem, por exemplo, o presidente Getúlio Vargas, quando assumiu o poder em 1930, comprando milhares de sacas de café, queimando e também passando a investir na indústria de base para desenvolver todo esse processo de modernização para diminuir a dependência de outras potências mundiais. Então, nós podemos perceber como a Primeira Guerra Mundial também influenciou aqui nas Américas. assim, de maneira geral, vocês não podem esquecer que a Primeira Guerra Mundial foi esse conflito que teve início em 1914 e foi até 1918, que durante esse momento várias potências se enfrentaram buscando conquistar territórios, expandir a sua economia, aumentar o seu poder político e que nós temos a divisão desses países em dois blocos. De um lado, tinha a Tríplice Intente e do outro lado a Tríplice Aliança e que todo esse conflito acabou refletindo em diversos espaços do mundo. Meus amores, por aqui eu encerro esse vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado. Anotem o que a Pró falou e meus futuros universitários e minhas futuras universitárias vamos, contudo, conquistar nossa vaga na universidade. Um beijão e até a próxima! Tchau! 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 Tchau!